No café da manhã, comer uma banana pode ser prático e rápido para matar a fome. Mas para Márcio, isso é um pouco mais complicado. É com a ajuda de uma tábua adaptada que ele descasca os alimentos. Tem sido assim desde que ele perdeu os movimentos do braço há um ano num acidente de moto. Neste espaço funcional do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, Márcio tem reaprendido aos poucos a fazer tarefas do dia a dia. Tomar banho sozinho com essa escova, fazer um café, preparar várias coisas. Cortar uma fruta, descascar uma batata, várias coisas, muito bom. Novidade na rede pública carioca, o espaço de reabilitação montado há seis meses simula uma casa de verdade e conta com a ajuda de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e enfermeiros. Aqui, tudo é adaptado para acelerar a recuperação dos pacientes. Neste quarto, por exemplo, as pessoas reaprendem tarefas que vão desde passar uma roupa até mesmo calçar um tênis. Ele é destinado aos pacientes que têm perdas funcionais mais acentuadas, que prejudicam nas atividades de vida diária. Para Eliane, o trabalho no apartamento funcional ajuda a trazer de volta a independência e a autoestima dos pacientes. Resgatar autonomia para essas práticas ajuda muito a resgatar a autoestima.